Pois é, minha gente, eu fiz mais um note da questão de geopolítica no mundo multipolar, uma nova guerra fria, exatamente que estamos vivendo hoje em dia, com os Estados Unidos da América e seus vassalos europeus, querendo a todo custo travar a errada da história e não admitir que as coisas mudarem, vão mudar muito mais ainda. E eu escrevi da seguinte maneira, diz assim, O que é realidade que o Sank vem negando? A multipolaridade sul-global que vem chegando, onde tem Rússia e China, velha era aí termina, de tirana hegemonia, vindo a colapsar no mundo multipolar, uma nova guerra fria, propaganda ostensiva, contra russos e chineses, uma mídia corrosiva, o que vemos tantas vezes, uma Europa russofóbica, a América é sinofóbica, aí segue nesta via, doutros povos difamar, no mundo multipolar, uma nova guerra fria. O Império Americano, seu vassal europeu, a gestar macabro plano, do presente aconteceu. Tem outros protagonistas, ante os imperialistas, uma outra economia, vem chegando para ficar, no mundo multipolar, uma nova guerra fria. Querem a Rússia dividir, para tomar sua riqueza. Taiwan vem surgir, fustigar nação chinesa. Os eixos da resistência, sul global na insurgência, na África que mudaria, sem tiranos aceitar, no mundo multipolar, uma nova guerra fria. Nas esferas de influência, duramente disputadas, a OTAN com ingerência, tantas guerras inventadas, fabricando inimigos, e no mundo tais perigos se desejam tal sangria, tantos povos saquear, no mundo multipolar, uma nova guerra fria. Golpe no imperialismo, que faz forte reação. Quero colonialismo, combate à emancipação, destes povos oprimidos, nos espaços construídos, de rebeldes e sinergia, exigir isso mudar, no mundo multipolar, uma nova guerra fria. É isso. Então, é de madrugada o dia amanhecendo, e quem vos fala é Alain Charles, músico, compositor, e poeta cordelista, da cidade do Recife. Um forte abraço, meu povo querido. Um bom sábado, uma boa festa de São Pedro, encerrando, o ciclo junino, aqui do Nordeste Brasileiro. que apesar de toda essa invasão cultural exógena, de coisas que não tem a ver com nossa tradição, resiste, e vamos seguir até conseguir retomar o que é nosso. Forte abraço. Tchau.